Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo ouvinte, amigo companheiro da internet que nos assiste, das redes sociais. Estamos de volta com mais um programa, Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade, depois de um grande feriado, de um grande evento cultural, estamos de volta aqui para prestar contas, para falar para você o que nós estamos fazendo na rádio, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas preocupações, nossos projetos. E você pode entrar em contato conosco pelo telefone 3386 1400 e mandar a sua mensagem, a sua pergunta e a sua sugestão. Podemos também nos falar através do WhatsApp, pelo telefone 21 984 86 76 33. E estamos em todas as redes sociais à disposição para que vocês possam nos acompanhar. Nós, no programa de hoje, temos várias informações e, inicialmente, eu vou convidar a nossa Cláudia Dutra, diretora de marketing, que ela tem uma mensagem importante para todos vocês. Boa tarde às nossas queridas amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E é claro que nós estamos aqui parabenizando todas nós, e principalmente você, que é mantenedora da Rádio da Fraternidade. Há três anos atrás, nós fizemos uma pesquisa que foi muito importante para nós, porque nós acabamos descobrindo, lembra-se, Vitorino, a época que 85% dos mantenedores da Rádio Rio de Janeiro eram mulheres. Fizemos até um show lindo para essas mulheres, para os homens que as acompanhavam também, lá no espaço Estação dos Bondes, no espaço Antônio Calado, em Niterói. E, desde então, nós estamos juntando o útil ao agradável. Nós estamos repetindo esse show, fizemos no ano passado, o show agora tem um nome, chama-se A Música Espírita Está No Ar. Fizemos no mês de maio, no ano passado, em homenagem às mulheres, às mães, às nossas mantenedoras. E vamos repeti-lo esse ano, na segunda edição, no dia 19 de maio, lá no GER, no Grupo Espírita Regeneração, mesmo endereço. Os detalhes vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas nós, claro que gostaríamos de presentear a todas vocês, que são as nossas amigas, são as grandes mantenedoras da Rádio da Fraternidade, mas como não podemos presentear a todas, nós estamos criando maneiras de fazer esse mimo para vocês. O Clube da Fraternidade também é um clube de benefícios. Há duas semanas atrás, nós tivemos aqui alguns participantes do clube, aí não vieram só mulheres, tinham alguns homens também, que vieram conhecer a nossa rádio, passaram aqui uma manhã conosco, participaram, inclusive, do programa. E agora o clube de benefícios continua. Semana que vem, dia 16 de março, lá no Teatro Enriqueta Brieba, lá no Tijuca Tênis Clube, nós vamos ter a reestreia da peça Bezerra de Menezes, o musical. E o Clube de Benefícios da Rádio Rio de Janeiro, do Clube da Fraternidade, vai fazer para você um mimo muito gostoso. Se você é participante do clube, aí mulheres ou homens, não importa, que levarem o boleto lá no local de compra do ingresso, na bilheteria, vocês vão pagar apenas metade do valor. E nós vamos estar lá. Ah, o Clube da Fraternidade vai estar lá representado por mim, pelo pessoal da equipe de mídias, nós vamos estar lá batendo papo, tirando fotos de vocês, fotos com o elenco da peça, enfim, nós queremos fazer com vocês o nosso agradecimento de forma pessoal. Mas nós também temos as nossas campanhas. E nós vamos querer comemorar o Dia da Mulher, não apenas dia 8 de março, mas o mês de março inteiro. Então nós estamos numa campanha para 30 novas mantenedoras do Clube da Fraternidade. Não significa que os homens não podem fazer suas inscrições. Continuem, por favor. Mas para as 30 mulheres que conseguirem se inscrever no Clube da Fraternidade, nós vamos ter brindes especiais. Cada uma que se inscrever vai ficar com o seu registro, com as suas informações, e nós vamos ligar para que vocês possam vir aqui à rádio no horário comercial para retirarem o seu brinde como nova mantenedora do Clube da Fraternidade. Mesmo assim, nós já temos algumas aqui, tá? Nós temos a Ana Maria Gonçalves de Bezerra, lá do Pechincha, nós temos a Adacy Sousa da Silva de Belfor Roxo, a Maria Irene Barbosa Freitas da Silva de Duque de Caxias, a Margarete Vaz Pereira da Freguesia, Maria Dine de Oliveira da Lagoa, Andréia Alves de Copacabana, e a Daniele Ferreira de Olaria. Entrou um homem também como novo mantenedor, o Haroldo Ferreira, lá da Freguesia. E como nós estamos no Dia Internacional da Mulher, essas mulheres que aqui nós nos referimos já estão convidadas pela Rádio Rio de Janeiro para vir aqui e retirar seu brinde. Então, agradecemos a presença dessas companheiras aqui no Clube da Fraternidade. Foram seis, sete pessoas, sete mulheres novas que entraram como mantenedoras. Então, nós só estamos precisando de mais 23. Mas se entrar 33, 43, não importa. Mais 23 novas mantenedoras para o Clube da Fraternidade é a nossa meta para o mês de março, o mês Internacional da Mulher. Essa mulher guerreira que ajuda a manter a Rádio da Fraternidade no ar. Ok, um recado dado e gostaria até de complementar com o nosso pedido de traga mais um colaborador para o Clube da Fraternidade, mais um contribuinte. Quanto mais conseguirem, melhor. O que mais a gente precisa são pessoas que se agreguem a nós e participem desse nosso trabalho de divulgação da doutrina cristã espírita. Então, um feliz dia da mulher para todos nós. Lembrando que esta campanha, ela está nas nossas redes sociais, está no nosso Facebook, no banner cor-de-rosa lindo, homenageando a nós todas, mães, mulheres, amigas da Rádio da Fraternidade. Ok, Cláudia. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, mais tarde eu vou falar do Dia das Mulheres. Eu trouxe aqui uma mensagem importante e vou deixar para o final. Mas eu gostaria de, retomando o que nós falamos no programa passado, em que o nosso gerente administrativo, Altair Figueiredo, participou comigo, e que nós fizemos algumas colocações importantíssimas. A primeira delas é que os radiais, em caráter de emergência, lá no nosso parque, os radiais são componentes, são cabos de cobre, componentes da nossa torre de transmissão, do nosso sistema de transmissão, e eles são fundamentais. Então, nós falamos que em caráter emergencial estávamos comprando, os cabos já chegaram, serão instalados com a equipe de manutenção, e breve o nosso som vai melhorar bastante, porque com o tempo os cabos vão se corroendo e o sinal vai perdendo qualidade. E com essa substituição agora, com essa manutenção que nós vamos fazer, nós estamos trocando a metade dos radiais. Então, deve ter uma qualidade bem maior na irradiação, e durante algum tempo a gente vai permanecer. E assim que for possível, nós vamos trocar os demais radiais, porque eles são fundamentais, volto a dizer, na qualidade da transmissão do nosso som. Um outro aspecto que nós tínhamos falado naquela oportunidade, é que nós estávamos com um decréscimo muito grande na nossa arrecadação com as receitas da contribuição do Clube da Fraternidade. E, graças ao nosso apelo e a sua boa vontade, aos companheiros do Clube da Fraternidade, nós tivemos uma reação, vamos chamar assim, as pessoas se sensibilizaram, e a nossa contribuição, que naquela data estava com 53%, chegamos a 72%. Então, eu queria agradecer, porque foi um esforço importante, mas ainda assim, com todo esse esforço dos companheiros que contribuíram, e ainda com o feriado aí pelo meio, nós fechamos o mês de fevereiro ainda no vermelho. Então, R$ 38.000,00, R$ 38.000,00, quase R$ 38.000,00, foi o nosso déficit no mês. E isso nos coloca numa posição muito sensível, porque com relação à nossa arrecadação, realmente ela vem caindo, e enquanto a gente não conseguir equilibrar, nós não vamos ter recurso para poder manter o nosso funcionamento adequadamente. Nós precisamos da sua contribuição, nós precisamos que você busque pessoas que possam contribuir, pessoas que possam participar, para que a gente consiga manter o Clube da Fraternidade, e a nossa programação, principalmente através do Clube da Fraternidade, mantê-la no ar. A rádio precisa de você. Ajude a rádio a ajudar as pessoas que precisam, que nos ouvem, que estão impossibilitadas de sair das suas residências, estão nos hospitais, nos cárceres, onde quer que estejam, e que podem, através da mensagem da Rádio Rio de Janeiro, ter estímulos para resistir às suas dificuldades e tocar a vida em frente com esperança. Essa é a nossa mensagem. Nós estamos recebendo aqui uma visita, faz favor, vamos sentar, na nossa companheira, que já participa conosco há tanto tempo, uma voluntária, e hoje com um visual bonito aqui, caprichando, e nós estamos aqui, eu vou pedir que ela dê uma palavrinha rápida aqui. Olá, boa tarde a todos, e principalmente as meninas, meninas, não é, Vitorino, que fazem parte do Clube da Fraternidade. Por que eu falo meninas? Porque a idade física não importa, não é? E eu sei que todas vocês, todas nós, estamos unidas, trabalhando, e a cada dia, torcendo, não é, Vitorino, para que a rádio continue levando essa mensagem de consolo, como o Vitorino estava falando agora há pouco, levando esperança a você, querida companheira, que está num momento um pouco difícil, seja no hospital, seja em casa, mantenha um ânimo, não é? E nesse dia especial, considerado, né, o Dia Internacional da Mulher, eu quero dizer a vocês, assim, do fundo do meu coração, sejamos fortes, né, como sempre fomos, cumprindo a nossa tarefa, colaborando com Jesus para um mundo melhor. E com certeza, cada uma, fazendo a sua parte, teremos dias melhores. Então, o meu abraço, o meu carinho, e que Deus nos abençoe sempre. Com certeza. Diz o seu nome para todo mundo lembrar, companheira, trabalhadora, voluntária e contribuinte do Clube da Fraternidade. Olha, a minha neta agora há pouco mandou, assim, mensagens, né, falando com relação ao Dia da Mulher, aí eu disse para ela, obrigada, carinho, mas menos, bem menos. Então, é o que eu digo aqui para o Vitorino, menos, bem menos. Então, queridas amigas, a alegria é tanta que eu esqueci de falar para vocês. Célia Godói, eu estive aqui há uns dois anos atrás, neste programa, de vez em quando eu dou um pulinho aqui, né, Vitorino, para matar a saudade. Então, receba do meu coração todo o carinho e confiem, trabalhem com determinação que, com certeza, teremos um mundo melhor. Um abraço a todas. Obrigado, Célia, pela sua participação. É uma companheira realmente trabalhadora, sempre junto conosco aqui e com a Cláudia no programa Movimento Espírita em Foco, entre outros. Ela no bastidor, ela faz bastante coisas, nos auxiliando em tudo aquilo que for necessário. Traz sempre a sua contribuição. E vem de longe, hein? E está sempre aqui conosco. Bom, concluindo aqui a nossa colocação da nossa situação, eu gostaria de dizer que nós temos tomado todas as medidas administrativas de contenção de custos. E tudo tem limite, né? Nós, ao longo desses anos, a gente vem reduzindo, inclusive, o nosso efetivo de trabalhadores, de funcionários e hoje, particularmente, nós estamos reduzindo involuntariamente mais dois companheiros aqui. Um funcionário que já foi falado pela manhã, quem já escutou, o Fabrício, nosso supervisor de operações, está lá com a sua camisa verde da esperança, que partiu para novos desafios profissionais, pessoais. Eu já tive oportunidade de agradecer a ele a cooperação desse tempo que esteve conosco e desejar muito sucesso na sua nova atividade. Vamos sentir sua falta, com certeza. Ele está ali perto, ali, observando. E a nossa Bruna, a nossa estagiária do jornalismo, que também está partindo hoje para um novo estágio, uma nova instituição a quem também nós desejamos grande sucesso e que ela consiga crescer profissionalmente mais ainda do que a gente viu ela crescer aqui conosco no nosso dia a dia, aqui no nosso trabalho, nas nossas atividades. Bruna, muitas felicidades para você, você merece e você tem todo o direito de crescer e é o que nós desejamos. Seja feliz. Bom, eu falei que nós tínhamos aqui uma mensagem baseada no Dia Internacional da Mulher e quando eu estava me preparando, eu fiquei buscando quem seria a mulher que eu deveria lembrar aqui, dentre tantas que nós temos ao longo da nossa história, dentre aquelas mais queridas, entre os nossos familiares, os nossos companheiros, aqui na rádio hoje tive oportunidade de cumprimentar quem eu chamo carinhosamente de meninas, todas as nossas meninas aqui, então eu fui buscar e fui intuído certamente, porque eu tenho uma admiração muito grande e não é sominha e a gente percebe nitidamente que houve uma intuição para que eu a escolhesse. Eu fui buscar Maria, a mãe de Jesus e na minha pesquisa, entre tantas informações que nós temos de Maria, mãe de Jesus, eu me lembrei de um documento e cheguei lá. Esse documento chama-se Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira, pode ser baixado no site da FEB, no seu livro 1, que trata do Cristianismo e Espiritismo, no módulo 2, O Cristianismo, nós temos várias informações e eu fui buscar algumas e vocês me permitam, eu gostaria de lê-las e fazer um breve comentário. Então, a primeira mensagem trata de o item é A Mulher Ante o Cristo. É uma psicografia de Chico Xavier no livro Religião dos Espíritos. E aqui está a mensagem. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do Embaixador Divino, o Supremo Poder do Universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como Lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus. Então é uma mensagem realmente muito significativa que representa bem a nossa Maria Mãe de Jesus. E o Espírito Humberto de Campos no capítulo 30 do livro Boa Nova Psicografia do Chico Xavier ele também registra um momento muito importante. O hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor Minha mãe vem aos meus braços. Nesse instante fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda viu nelas duas chagas como as que seu filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração bradou com infinita alegria meu filho meu filho as úlceras que te fizeram. Num ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. Ele porém levantando-a cercado de um halo de luz celestial se lhe ajoelhou aos pés e beijando-lhe as mãos disse em carioso transporte sim minha mãe sou eu venho buscar-te pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos esta é uma mensagem que realmente toca profundamente a todos nós e no dia internacional da mulher eu acho que o exemplo de Maria de Nazaré a mãe de Jesus tem uma importância muito grande porque graças a ela nós recebemos o nosso querido modelo e guia da humanidade Jesus Cristo e assim com o exemplo de Maria nós encerramos agradecidos felicitando a todas as mulheres que nos ouvem e aquelas que terão contato das nossas mensagens sejam o exemplo que Maria foi para cada um de nós e que vocês todas mulheres consigam atingir a plenitude a felicidade graças a vocês estamos aqui encarnando sem as mulheres não haveria a reencarnação e o primeiro exemplo é de humildade e de serviço que Jesus nos abençoe a todos e a todas vocês mulheres muita paz a rádio rio de janeiro apresentou clube da fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores está